Oi, tudo bem? Bom dia. Nossa, moça, acabei de entrar aqui, eu tenho dinheiro aqui, ó, e sabe que esse dinheiro aqui é seu? É, é sim, eu acho que eu deixei cair. É? Todo esse bolo aqui é seu? É. Tava aqui no banco aqui atrás. Aham, é meu, eu devo ter deixado a bolsa aberta aí atrás, caiu, eu nem percebi. É sério? Esse dinheiro aqui é teu? É? Tá falando sério mesmo pra mim? Sim, é meu. Todo esse dinheiro você deixou cair aqui? Sim, eu devo ter deixado cair, me dá, por favor? Não, você tava de brincadeira, né, moça? Eu acabei de fazer um teste com você, esse dinheiro aqui é meu e você fala que é seu. Como assim, um teste? É, isso aqui é um teste. Eu só queria ver qual era a tua reação e você teve a coragem de falar que esse dinheiro é teu e esse dinheiro não é teu. Nossa, olha, moça, olha, que coisa mais feia, que atitude mais feia tua. Ah, eu tô saindo mesmo, nossa. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Ô, moça, acabei de achar um dinheiro aqui no banco de trás, será que é seu? Ah, esse dinheiro que tava aí atrás. É meu sim. É seu? Tava aqui no banco de trás. É meu? É porque eu coloquei uma pasta aí, deve ter caído da pasta. Ah, esse dinheiro é seu. Tem quanto aqui? Ai, na verdade eu não sei, tava dentro da pasta faz um tempo que eu tive que... É que é difícil ver as pessoas com dinheiro assim agora, né? É. É? Nossa, você é muito cara de pau, né? Olha, esse dinheiro aqui é meu, sabe? Eu fiz um teste com você e você veio falar que é teu. Nossa, você... Não, esse dinheiro não é teu. Eu entrei com esse dinheiro e só falei pra você que ele tava aqui, mas não tava. Esse dinheiro é meu. E você teve a cara de pau de falar que esse dinheiro é teu. Pelo amor de Deus, hein? Pegar... Brincadeira sem graça? Pegar carro com pessoa assim? Pelo amor de Deus. Eu que não vou, credo. Moça, bom dia, tudo bom? Bom dia. Olha só, acabei de sentar aqui, ó. Tem esse bolo de dinheiro aqui. Ele é seu? Não, não é meu não, moça. Tenho certeza, tava aqui. Esse dinheiro todo no meu carro? Não caiu dessa bolsa? Não, tô sem bolsa, não é meu. Nossa, mas não é meu também não? Então, é tão difícil ver dinheiro vivo assim, né? Hoje é só cartão, só celular. Não é meu não, moça. Será que não é de algum passageiro que eu... Tem uma senhorinha, a Dona Joana, ela... Ela sempre... Eu sempre dou carona pra ele até o banco. Aham. Será que é dela? Eu vou tentar, vou ligar pra ela. Liga pra ver. Porque é muito dinheiro mesmo. Muito. Faz falta, né? Dinheiro assim. Oi, Dona Joana. É que a senhora entrou aqui no meu carro... Eu lembro que eu tinha que levar a senhora no banco, mas... A senhora não deixa o meu dinheiro no meu carro, não? Não? Você pode olhar na sua bolsa? É que tem uma quantia muito... Tem uma quantia muito grande de dinheiro aqui no meu carro e... Provavelmente pode ser da senhora. Não, não é? Então tá bom. Vou dar um jeito de achar o dono. Tá. Tchau, beijo. Até amanhã. É dela, não? Não, não é dela. Eita, moça, e agora? Não é meu, não é dela? Então fica pra você, então. Não, não tem o pará de ficar. Ah, moça, ninguém tá vendo. Tá aqui no... Nossa, é muito dinheiro, moça. Não, não tem o pará de ficar. Mas ninguém tá sabendo, moça. Ninguém tá vendo. Não, se você quiser pegar as coisas que vai precisando... Não, eu não preciso, não. Não que você precise, né? Mas, tipo assim, você é uma pessoa nova, tá... Né? Quem trabalha com aplicativo, a gente sabe que é uma pessoa muito esforçada, né? Tem gente que vira até 24 horas dirigindo. Então dá pra ver que você é uma pessoa esforçada. Eu acho que merece esse dinheiro aqui, ó, Joaquim. Se precisar, eu até preciso, mas... Não, eu não posso ficar com esse dinheiro, não. Não, moça, mas ninguém vai estar sabendo. Não, mas não é meu. Eu tenho cara de ficar com cara. Desculpa, como é teu nome mesmo? É Ana. Ana, meu nome é Gil, tudo bem, né? Tudo bem. Ana, aproveita esse dinheiro aqui, ó. Não, moça, eu não posso ficar. Olha, Ana, aqui deve ter uns 2, 3 mil reais aqui, ó. Já dá pra fazer bastante coisa. Não, mas não é meu, eu não tenho coragem. Ó, você paga aluguel ou não paga? Paga. Ai, ó. Perfeito, um dinheiro pra aluguel. Não, mas eu não... Não é meu, eu não tenho coragem de ficar com o que não é meu. Mas meu também não é, moça. E o que a gente vai fazer com esse dinheiro agora? Tentar achar o dono. Vai esperar alguém me ligar, não sei. Se houver alguém que tá precisando. Ah, mas... Se você colocar por aí que acha dinheiro, vai aparecer um monte de dono. É, sempre, sempre aparece, né? Né? Eu falo muito honesto hoje em dia. Sim. Mas eu vou... Tomara que eu ache o dono certo. Olha, eu acho melhor você ficar com esse dinheiro. Não. Você falou que paga aluguel, já vai ser um teu aluguel pago. Esse carro é teu? Não, esse carro aqui é de aluguel também. Olha aí, ó. Nossa, esse dinheiro veio na hora certa pra você. Ah, mas eu não tenho coragem, moça. Nossa, mas ninguém tá sabendo do que tá acontecendo aqui dentro agora. É só eu e você. E eu não vou sair espalhando por aí, né? Que você ficou com dinheiro. Ninguém precisa saber disso. Não, eu sei. Mas é porque realmente eu não tenho coragem. Ainda mais que dá pra pagar a conta. Aí depois aparece o dono, né? Eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar. Ah, mas você acha que vão lembrar do... De que carro... Quem pega um, pega dois ou três carros no dia. Aí vai... Como que vai saber os carros? Olha, aproveita essa oportunidade. Tá batendo na tua porta. Por mais que eu esteja precisando, não tem problema aí. Desculpa a pergunta. Você mora sozinha em casa? Não, eu moro com a minha mãe, que é uma senhorinha de idade já. E com o meu irmão. Acabou de fazer há 18 anos. Não trabalha? Olha aí, ó. A tua mãe tem aposentadoria? Tem, mas é bem pouca. Precisa tomar algum remédio ou ela é ativa? Bem... Não, ela tem uns remédios que ela não vai tomar. Acaba que fica um pouco pesado pra mim, né? Aluguel, sustentar a casa, sustentar a minha irmã. Remédio da minha mãe, aluguel do carro. Se não fosse o aluguel do carro, até que ficaria mais de boa pra mim, né? Mas tem o aluguel do carro, que aí é o que faz, não sobra nem um dia pra mim. Mas eu continuo trabalhando. Trabalhar uma hora da sete. Então eu acho que esse dinheiro veio pra você mesmo, né? Não. Não tem coragem de moça. Eu prefiro tentar achar o dom. Ó, casa, carro, pra pagar o aluguel. Os remédios da sua mãe. Seu irmão é de menor e tem despesa em casa. Fica tudo nas tuas costas? Vem cá, mas eu não tô tentando alguma freio, mas ele é muito, um pouco interessado, sabe? Uhum. Então acaba que... Fica tudo nas minhas costas mesmo. Você parece uma pessoa bem nova. Você faz faculdade? Faz. Faz? Sério? Que legal. O que você faz? Eu faço medicina 93. Ai, que lindo. Que show. Ai, eu também gosto. Eu sou apaixonada por cachorro. Ai, eu também. Que legal. E a faculdade você fez federal ou paga também? Faga na federal. Eu estudei. Ui, eu ia falar, nossa, eu ia colocar esse dinheiro no teu bolso agora. Não sei, mas nem exabro, eu vou pagar tudo isso. Nossa, é verdade. Mas eu me esposo e desabro assim, é. Às vezes é até um pouco... Como que eu posso falar? Pra mim que é mulher, sabe? Trabalhar no norte. E você é nova, né? Você tem filho ou não? Não, sou a minha irmã. Então, ia ser mais pesado ainda se tivesse filha, né? Ia. Mas olha, Ana, você é nova, paga aluguel de carro, paga aluguel da casa, despeso da casa e ainda estuda. Acho que esse dinheiro aqui tem que ser seu. Mas é uma coisa que não fui eu que trabalhei pra ter, entendeu? Não foi você, mas... Às vezes a pessoa entendeu, tá precisando, vai tentar achar de um jeito de outro. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Esse dinheiro aqui é meu. Sério? Tá muito estudando. Isso mesmo, eu fiz um teste com você. Você já ouviu falar sobre teste social? Não. Não? Eu não tô trabalhando. Não dá pra ver nada. Teste social funciona de uma forma... Assim, desculpa. A gente conhece algumas pessoas, faz algumas perguntas, algumas são certas e outras erradas, sendo mais clara. Você é o terceiro carro que eu entro hoje. As duas pessoas falaram que o dinheiro era dela na hora. Sério? Isso. Tiveram essa coragem? Tiveram. Você foi a única... Eu saí do carro, falei que era um teste, que eles estavam reprovados, que não foi bonito, que eles estavam fazendo e era muito feio. E você, não. Tô aí sincera. Você falou que o dinheiro não era teu, que não podia ficar com você. Você ligou pra sua... Que eu acredito que já é uma cliente sua, né? A passageira. Ela falou que não era dela também. Ela também podia falar que era dela, ela também não falou. E... Com todas as perguntas que eu fiz pra você aqui, realmente... Seria muito fácil você falar que o dinheiro era teu, né? As contas mensais sua devem ser bem altas. Então, esse dinheiro ia ser muito bem-vindo. Então, assim, Ana, realmente aqui tem 3 mil reais, tá? Esse dinheiro... 3 mil reais. Esse dinheiro aqui é meu e dos meus amigos, na verdade. Eu sou empresária, os meus amigos também são empresários. É dona do supermercado, dona de loja. E a gente se juntou pra fazer esse teste hoje com os motoristas de aplicativo. Pra ver o caráter de cada um. E você me surpreendeu hoje. Então, assim, Ana, esses 3 mil reais, ele realmente é seu. Meu? Eu tô te dando... Mas ele vai me dar tudo isso? Tudo isso. Aí tem 3 mil reais, Ana. Muito, mas não vai fazer falta pra você. Nem um pouquinho. Esse dinheiro, é... Eu e os meus amigos se juntaram exatamente pra fazer isso. Pra presentear alguém como você. Que precisava e que merecia. E você merece. Você é uma pessoa de caráter, sincera. E esse daí é seu. E por coincidência ainda você vem me falar que esse carro não é seu. Ele é alugado. Não, ele é alugado. Eu tô tentando juntar um dinheiro pra comprar. É... Mas é difícil. É... Porque tem muita conta pra pagar. Eu imagino. Mas, Ana, eu quero te mostrar uma coisa. Você me acompanha aqui fora rapidinho? Uma coisa? Aham. Vou te mostrar. Vem aqui. Vamos lá. Ana, esse carro aqui. Esse carro aqui é meu. Eu queria te mostrar. O que você acha dele? Ele é mais bonito. É novo? Bonito. É, semi novo. Nossa, é muito bonito. Ah, como? Gostou? Gostei. É bom, né? Você acha que ele dava pra fazer o... Pra trabalhar assim que nem você trabalha? Com certeza. Dava? Com certeza. Vê se ele é confortável pra fazer esse serviço. Porque eu fico na dúvida, assim, né? Eu acho que um serviço bom, né? Ó. Entra aí, vê se é confortável. É bonito. É bonito, né? Eu gosto dele também. Bonito. É, ó. Esse aqui... Apesar que aquele lá que você tá dirigindo não é feio, não. É um saltinho, é bonito, assim. É rápido, né? Porque ele é... Já andei muito com o salto. Ele é muito bom também. E esse é top também, né? Ah, também. Muito bonito. Gostou? Parabéns. Então, Ana. É o negócio seguinte. Esse carro também faz parte do teste, tá? Sério? Aham. Entendeu? Não? Você tá me dando esse carro? Sim, estamos. Estamos te dando esse carro, Ana. Parabéns. Esse carro é seu. Esse dinheiro é seu. Você merece. Você é batalhadora. Você tá pensando... Você não pensa só em você. Você poderia pensar só em você. Você é nova. Você tá pensando no seu irmão e na sua mãe, no futuro deles. Querendo dar o conforto. Então, realmente, você merece. Nossa, eu não tenho que falar. Eu saí pra trabalhar hoje. Um dia normal. Eu ia fazer a mesma rotina de sempre. Depois eu ia pra faculdade. E nem esperava por isso, né? De repente eu ganho 3 mil reais de um carro. Você viu? Você viu que isso vai ajudar a minha vida. Muito, né? É um aluguel a menos agora na tua vida. Onde vai poder ajudar muito. A despesa e a gasolina, que você também tem lá. IPVA seguro, essas coisas. Agora eu vou conseguir até alugar uma casa melhor, talvez. Verdade, verdade. Vai mesmo. Vou dar mais conforto pra minha mãe. Pra poder ir e voltar pra faculdade em paz, tranquila. É muito ruim. É muito difícil também, porque às vezes falta remédio pra minha mãe. Então, acaba que eu fui desesperada. Eu comecei a trabalhar. Não, agora vai sobrar dinheiro mensalmente pra você. De boa, Ana. De boa. Nossa, moça. Realmente, não é brincadeira não. Não, é brincadeira não. Ele é seu. Eu sou sem falar. Esse carro é seu, né? Ana, é assim. A gente se apresentou a você, tá? Porque você merece. Hoje você foi a escolhida. De três pessoas, você foi uma escolhida pelo teu caráter, né? Já falei pra você. Você foi... Cara, você foi show. Perto das outras duas pessoas que eu entrei no carro, você foi show de bola. E eu te dou parabéns. Continue sendo essa pessoa, sabe? Porque é muito raro. Dinheiro muda muito a pessoa. Muda muito o caráter. E o seu não mudou. Era fácil mudar, porém não mudou. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou até o meu carro que tá na esquina aqui da quadra ao lado, que o meu marido tá lá. Vou pegar todos os documentos desse carro, tá bom? Pra gente poder... Eu vou te explicar qual vai ser o processo da gente ir no cartório, passar pro teu nome, bonitinho, certinho. E a gente dá continuidade, tá bom? Você me espera aqui. Muito obrigada. Tá, Ana? Tá bom. Vai namorando ele aí. Nossa, ele é perfeito. Perfeito. Bem, gente, essa foi a Ana. Uma menina nova, batalhadora. E realmente ela merecia. Hoje, dos que foram chamados pro teste, a Ana foi escolhida. Fizemos a nossa parte. E eu acredito que ela vai ser... Muito feliz agora. São os nossos votos pra ela e pra família dela. Faça a sua parte também. Pra alguém próximo a você. Tchau.